Mas às vezes acho que poderia ser o melhor pra nós todos achando Porque se sabe, pode voltar Entre ações e a emoção da saída O que fazer vale a pena Se não acorda, depois não importa Por você, posso esperar Quebra tudo o chão Eu sou o que posso ser 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 E às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderia ser o melhor pra nós todos Eu sou o que posso ser 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 E aí